Muito bem, a Polícia Federal foi às ruas nesta quarta-feira para cumprir mais uma fase da Lava Jato, a 63ª. Ela teve como alvo de mandados de prisão os ex-executivos da Odebrecht, Maurício Ferro, Genro de Emílio Odebrecht e Nilton Serson. O ex-presidente da Braskem, empresa do grupo, Bernardo Gradim, foi alvo de mandado de busca. A fase tem como objetivo esclarecer suspeitas de pagamentos dos executivos aos ex-ministros de governos do PT, Antônio Palocci e Guido Mantega. Os repasses estariam relacionados à edição das medidas provisórias 470 e 472, que instituíram refinanciamento de dívidas fiscais que beneficiaram as empresas. Segundo o Ministério Público Federal, Mantega recebeu 50 milhões de reais pela transação. Na Casa de Ferro, agora preso, a polícia diz ter encontrado quatro chaves de criptografia que devem dar acesso a informações ainda não obtidas pela Polícia Federal sobre o setor de propinas da Odebrecht. Ele foi diretor jurídico da empreiteira, mas não firmou delação premiada como outros executivos. Na decisão que decretou as prisões dessa fase da Lava Jato, deflagrada nesta quarta-feira, a Justiça Federal do Paraná determinou que o ex-ministro Mantega passe a usar tornozeleira eletrônica e se submeta a outras medidas cautelares. O Ministério Público Federal havia pedido a prisão do ex-ministro. É muito importante, nesse momento, Augusto Nunes, que a Lava Jato está sob um cerco cerrado de parlamentares investigados, de defensores de bandidos e dos próprios bandidos, que ela continue, em todos os seus desdobramentos, a mostrar serviço, a mostrar resultado, a continuar apurando e dando as condições para a punição daqueles que estiveram envolvidos no maior esquema de corrupção da história do país. E nos seus desdobramentos, quer dizer, nas suas alas, como é que eu vou dizer, nos seus outros setores, porque a gente viveu um período em que teve aquele escândalo central na Petrobras, na maior estatal brasileira, e houve vários outros esquemas acontecendo nessa venda de favores e influência de quem estava dentro do Estado brasileiro para quem estava fora. Então, um desses pacotes, um desses produtos eram medidas provisórias aprovadas lá no Congresso. Então, o sujeito lá recebia um dinheiro para conseguir aprovar esse tipo de medida. A Petrobras, o saque sofrido pela Petrobras, ele foi tão grande que mostrou a existência do maior esquema corrupto da história. Isso deu tanto trabalho, a Operação Lava Jato, que ela não pôde cuidar, como fica claro aqui também, não pôde cuidar das ramificações que surgiram durante o trabalho de investigação, surgiram e continuam surgindo. É mais uma evidência de que o excelente trabalho desempenhado pela Lava Jato está longe de chegar ao fim. Foram descobertas ramificações que conduzem a vários outros setores, a várias outras empresas, a várias outras atividades profissionais que não se limitam aos empreiteiros e aos empresários ou dirigentes estatais que se meteram diretamente no chamado petrolão. Tudo isso precisa ser investigado. Ou porque a Lava Jato, ou a Lava Jato deve-se ater exclusivamente à Petrobras. Se for assim, alguém tem de prosseguir com as investigações. A Lava Jato continua mostrando que merece ser vista como um patrimônio do Brasil decente e que ela está disposta, os seus integrantes estão dispostos a continuar mostrando que vale sim o artigo 5º da Constituição, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. O Brasil fez essa descoberta, todos são iguais perante a lei e gostou de saber que isso pode sim vigorar para todo mundo, inclusive para os que se achavam condenados a perpétua impunidade. Tanto se achavam que eles continuam insistindo em esconder coisas. Está aqui, a Odebrecht que fez aquela delação, não contou tudo. Eles continuam escondendo coisas como se fosse possível ainda tapar esses rombos aí que depois de abertos mostraram o mau cheiro que vinha da empresa. Eles vão, vai ser descoberto tudo. E não adianta o pessoal que teme ouvir batidas na porta às 6 da manhã ficar inventando moda aí para impedir que se faça justiça. Aliás, só para esclarecer, eu citei aqui o Congresso quando estava falando de medida provisória também, só para deixar claro que medida provisória é aquele ato unipessoal do Presidente da República que tem força imediata de lei sem a participação do Poder Legislativo. O Jair Bolsonaro, por exemplo, dias atrás, como a gente comentou aqui em Os Pinhos nos Is, assinou medida provisória pela transferência do COAF para o Banco Central. A gente analisou aqui nesse programa. José Maria Trindade, como é que você viu aí essa operação de hoje? Olha, Felipe, a indignação é geral. A cada um dessas novas ações da Lava Jato, isso significa mais uma facada nas costas do brasileiro. O povo brasileiro que acorda cedo, vai trabalhar, paga impostos e tem que ouvir mais esta história. Já são cicatrizes, como cicatrizes de guerra, que a gente tem que se orgulhar de ações como esta. Não trabalhar contra a Lava Jato, mas sim fortalecer. É evidente que a Lava Jato se multiplica em alguns estados, mas a Lava Jato Central ainda tem muito caminho a ser desvendado. É mais o fruto de uma delação desta vez, precisou de uma delação externa ao Debrecht, né? Veio da delação do Antônio Palocci. O ex-ministro Guido Mantega pode se dar por satisfeito e colocar a tornozeleira eletrônica de forma muito feliz, porque o pedido era de prisão para ele. Era um pedido de prisão que acabou em tornozeleira eletrônica. E a família Odebrecht agora é o genro do amigo do pai, que foi preso, né? Exatamente em mais processos. Isso acabou gerando mais processos. A situação é muito grave. Eu considero que essas pessoas, esse grupo aí, essa grande quadrilha formada por ladrões privados e ladrões estatais, o seguinte, eles acabaram fraudando as duas maiores instituições da humanidade. A primeira grande instituição fraudada é o mercado. Dizem que a grande invenção da humanidade é o mercado. E foi um discurso, inclusive, do ministro Paulo Guedes no momento da posse. E foi uma grande descoberta, uma grande instituição. No Brasil, o capitalismo era um capitalismo combinado e estatal. Ou seja, se vendia até medida provisória para beneficiar os próprios empresários que não pagavam impostos. Ninguém pode imaginar uma situação assim. Ninguém podia antes, né? Agora a gente pode até ter certeza do que aconteceu. O capitalismo era uma fraude no Brasil porque as empresas não disputavam o mercado como deve ser um bom capitalismo. Uma boa postura aberta para que todos tenham as mesmas chances de disputar mercado. Era, portanto, um capitalismo fraudado que, por sua vez, alimentava fraude na democracia. Tanto dinheiro assim provocava coisas como a eleição da Dilma Rousseff. Por que a Dilma foi eleita? Um bilhão, mais de um bilhão de reais investidos em campanha eleitoral. Isso é muito dinheiro, muito dinheiro. Mais de um bilhão em campanha eleitoral, segundo esta delação do Antônio Palocci. E como você imaginava, você imaginava que um diretor de estatal indicado ali por um partido político roubava, nomeava, facilitava transações. Você podia imaginar, agora, ministros da fazenda, donos das chaves do cofre, né? Ministro da fazenda roubar dessa maneira era, eu te confesso, inimaginável. Então é uma cicatriz de guerra, é um momento triste, mas a gente tem que se orgulhar deste momento e dar força, sim, à Lava Jato. Cada operação desta mostra que o Brasil não está perdido. É isso aí. Mas o criminalista Fábio Tofic, que defende Guido Mantega, criticou essa ordem judicial para monitorar o ex-ministro da fazenda com tornozeleira eletrônica. O Estadão que deu a declaração dele, abro aspas, é a Lava Jato voltando a fazer estardalhaço, espetáculo público, para colocar, talvez, uma cortina de fumaça nos abusos e nas arbitrariedades que estão sendo reveladas sobre a condução desse processo. Fecha o aspas. Quer dizer, vocês vejam como toda aquela farsa montada, tanto na Câmara dos Deputados, quanto com essas ilações e conclusões forçadas negativas com base em mensagens roubadas por um estelionatário, que hackeou aplicativos de celular e serve para a defesa do Guido Mantega aí. Então, o criminalista Fábio Tofic está usando toda essa cortina de fumaça para dizer, no fundo, aquilo que eu digo nesse programa. Que 2 mais 2, aquele exemplo que eu dou nesse programa. Então, é o pessoal que está gritando 2 mais 2 é igual a 5. A gente está aqui dizendo que 2 mais 2 é igual a 4. E não vai ficar dizendo, para ficar afetando moderação, que é 4,5. Não, porque veja bem, tem espetacularização, tem abusos, tem irregularidade. Não é isso mesmo. Mas é próprio desse pessoal que está sendo investigado, que está sendo preso, ou que está sofrendo aí medidas cautelares, tentar jogar cortina de fumaça, tentar jogar espuma na confusão com esse tipo de alegação vazia, Augusto. Perfeito. Eu me incomodo quando eu vejo aquela advertência que precede o começo dos filmes, que se baseiam, na realidade, em coisas reais, e diz assim... Qualquer semelhança? Não, diz assim, isso aqui é baseado em fatos reais. Não, em fatos. Fato é fato. Aqui a gente lida com fatos. Não precisa de adjetivo nenhum. Isso é fato. É fato, por exemplo, como disse o Zé Maria, que o ministro Mântega deve ficar feliz, aliviado, porque foi pedido a prisão. E ele vai poder ficar em casa usando tornozeleira eletrônica. Agora, isso também é abuso? Nem tornozeleira, para você monitorar os passos de alguém que está preso? Eles querem o quê? Que ele pode só ficar passeando, como se estivesse em completa liberdade, se não está? Então, isso aí é abuso. Tudo agora é abuso, né? Imagine, no caso do ônibus do Rio de Janeiro sequestrado, imagine se essa lei de abuso de autoridade ia permitir que um atirador de elite salvasse a vida de quase 40 reféns. Imagine, quem é que quer ter coragem de atirar ali num ser humano que, tadinho, ele está só se vingando levemente da sociedade, porque ele sofreu muito na infância e tal. É essa conversa fiada que precisa acabar. Isso é conversa de advogado de porta de cadeia, tá? Porque ele está jogando politicamente com uma fraude que o Congresso está tentando aprovar. E aí, vale tudo em favor da bandidagem. É, e olha, Felipe Augusto, eu acho que agora com a palavra Guido Mantega, eu acho ele um ladrãozinho de meia tigela para ficar com 50 milhões de reais. Não são dele esses 50 milhões de reais. Que ele diga a quem ele repassou esse dinheiro, viu? Isso tem cheiro de que não é do Guido Mantega, não considero que ele tenha, estufilar, um pau mandado no governo, nomeadozinho, ladrãozinho sim, mas não para ficar com 50 milhões de reais. É muito dinheiro para ele. E é bom, é o que eu lembrei no começo, né, Zé? Quem assina a medida provisória é o presidente da República, né? Então, você está vendo recebimento de dinheiro para edição, quer dizer, para assinatura de uma medida provisória, qual é o conhecimento que o presidente da República tem da situação? Eu digo o presidente da República da época que o Guido Mantega era ministro. Total, total. Então, são os presidentes petistas, é Lula, Dilma, Rousseff, tem que ver exatamente aí qual é a fase. Então, é preciso que essa apuração vá até o fim e vá até a cabeça, vá até o mandante. Estou com Zé Maria Trindade, que Guido Mantega era alguém que podia fazer o trabalho sujo ali no meio de campo, mas tinha gente acima dele nessa escala. Inclusive, quando o Joesley Batista fez aquilo que o Augusto chama de meia delação premiadíssima, ele falou sobre o esquema do BNDES e naquilo ali havia alguma verossimilhança, porque ele citou só o Guido Mantega, que foi presidente do BNDES, antes do Luciano Coutinho, na época dos governos do PT, como o seu intermediário para as negociações envolvendo o BNDES. Isso é crível, porque realmente o Lula sempre colocava alguém para fazer ali o trabalho sujo por ele. Então, podia ser realmente que o Guido Mantega operava ali aquela distribuição de empréstimos, seja lá o que for, mas é preciso apurar se havia o conhecimento, o acordo tácito com o então presidente da República. É preciso sempre chegar ao topo da cadeia, Zé Maria. Não é, desculpe, Zé, não é difícil não, porque é isso aí. Além do que vocês disseram, são medidas, como eles tinham a sensação de completa impunidade, são medidas provisórias, pessoais e intransferíveis, né? Eles têm endereço certo, eles vão beneficiar determinada empresa ou pessoa. É fácil saber como é que foi a redação esperta, pela redação esperta da medida provisória, você identifica o beneficiário. O beneficiário pagou para onde foi esse dinheiro. Não é difícil conseguir saber isso aí, é só deixar a polícia trabalhar. O que me irrita muito, Felipe, é a ideia de que, ah, foi doação de campanha. Isso é um tapa na minha inteligência, isso é pensar que todos nós somos ignorantes. Como é que se dá 50 milhões de doação? E mais, outra coisa me assusta, todo mundo no Congresso entende que um processo assim, de anistia, tem muito interesse por trás, tem muita grana por trás. E você sabe o que os deputados e senadores fazem? E vem cá, e cadê o meu? O que é que eu ganho nisso, vou ter essa medida provisória? A medida foi aprovada. Então, assim, é isso que me assusta. Eu sempre assistia lá a debates e tal, dizendo que deputados, existem alguns deputados vendilhões e senadores vendilhões. O que eu não sabia e não poderia imaginar é que tinha montado um balcão de venda de leis, uma medida provisória e uma lei. Quem vende uma lei já chegou assim no último do último estágio de loucura no sentido de corrupção. Porque vender uma lei, a medida provisória é uma lei, né? É um absurdo do absurdo. E o Congresso conivente aprovou a medida provisória e sabia. Cabe, portanto, cobro mais uma vez, que Guido Mântega, para continuar ali com sua tornozeleira enfeitando o seu pé, né? Ele deve indicar o que ele fez com... Gente, 50 milhões de reais é dinheiro em qualquer país do mundo. E esse é apenas um dos roubos desse processo e do Guido Mântega. E o que se diz a boca pequena nos subterrâneos de Brasília é que esse Maurício Ferro, não é esse o nome dele que está envolvido aí? O genro do Emílio Odebrecht, que é desafeto do Marcelo Odebrecht, filho do Emílio, é que ele tem... sabe muito sobre o poder judiciário. Então, que tem muita gente preocupada aí nesse momento, tentando arranjar um jeito de soltar o Maurício Ferro, como já estão dizendo aí setores da imprensa. É o que circula lá. Então, eu espero que alguém como esse sujeito, o Maurício Ferro, abra a boca para soltar o que há de podre no poder judiciário, se for o caso, como estão dizendo por aí. Não é isso? Olha, se tem podridão em toda parte, a gente, por acaso, tem coragem de afirmar que não há jornalistas corruptos? Eu acho que há, e muitos. E muitos. Agora, no judiciário não tem ninguém. Está tudo bem, houve essa roubalheira imensa e ninguém do judiciário se meteu. Então, é uma nova raça de anjos aí que foi criada, né? Todo mundo de toga. Lá no Congresso, é muito irônico isso. Esses dias, um deputado de Pernambuco chegou para mim e falou, Oxe, que diabo de povo honesto é esse? Do judiciário e do Ministério Público. Ninguém. Só lá. Nenhumzinho. É isso aí.